Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à vigésima sessão ordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com doze vereadores presentes, convido o nobre vereador Nelson Prestes de Oliveira para a leitura de um trecho da Bíblia. Filhos meus, aguardares o mandamento do teu pai e não esquecer a lei da tua mãe. pendura aos teus pescoços e escreve no íntimo do teu coração, pois serão a vida para quem acha a saúde para quem todo o seu corpo sobre todos os que devem guardar e guardar o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Passamos ao expediente de uma hora e trinta minutos. Coloco em votação a ata da décima nona sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e dois. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Oficio número 92-2022, piedade 15 de junho de 2022, protocolo 6.638-2022. Excelentíssimo presidente, em atenção ao protocolo em epígrafe, encaminhamos a vossa excelência a manifestação da assessoria jurídica municipal que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Atenciosamente, aparte de comunidade jurídica de elevado apreço e consideração. Paulo, assista a teaaron, avançada, 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 avançado, avançada, 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 avançada. Não, isso é o filho que saiu lá. Ofício número 93, barra 2022, Piedade 22 de junho de 2022. Requerimento 59, barra 2022, Autoria do Vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 59, barra 2022, de Autoria do Vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Poder Executivo, Projeto de Lei nº 20, 2022, declara de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva de Piedade. Ofício nº 88 de 2022. Piedade 6 de junho de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de vossa excelência e a dos nobres vereadores desta Igreja Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 20 de 2022, que declara de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva de Piedade, Valemo-nos do presente para reiterar a vossa excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, envia-se através da presente mensagem o Projeto de Lei nº 20, 2022, para apreciação da nobre idilidade. Em meados de 1930, o município de Piedade, São Paulo, recebeu famílias de descendência japonesa que se dirigiram aos bairros para explorar a agricultura de maneira diversificada. Desde então, a comunidade japonesa passou a se organizar com o objetivo de fomentar a cultura e a tradição na cidade e região. Assim, nasceu o que temos hoje, como a Associação Cultural e Esportiva de Piedade, o CAICAM, uma entidade privada sem fins lucrativos, que desde a sua fundação vem promovendo campeonatos, escolas, festivais, engrandecendo a cultura japonesa e contribuindo para a evolução do turismo e do comércio no município. Considerando a importante colaboração da Associação Cultural e Esportiva de Piedade, CAICAM, para o município de Piedade, bem como o preenchimento dos requisitos previstos em lei nº 1.231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei Municipal 2.734, de 21 de fevereiro de 1996, enviamos o presente projeto de lei com o objetivo de declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva de Piedade. Valemos-nos o ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de junho de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito de Piedade. Projeto Lei nº 20, 2022, declara de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva de Piedade. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Associação Cultural e Esportiva de Piedade, inscrita no CNPJ, sobre o número 45919941-0001-61. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de junho de 2022. Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. 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 Excelentíssimo senhor prefeito municipal, vimos através do presente encaminhar a minuta de projeto de lei com o objetivo de declarar a Associação Cultural Esportiva de Piedade e Utilidade Pública. Ressaltamos a necessidade de que o projeto de lei seja protocolado acompanhado de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 1.231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei nº 2.734, de 21 de fevereiro de 1996. Desse modo, sugerimos a juntada de 1. Comprovante de inscrição e situação cadastral junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 2. Estatuto Social junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, demonstrando o efetivo registro. E 3. O histórico da Fundação, Campeonatos, Escolas, Festivais e Parcerias Realizadas. Através de tais documentos, será possível demonstrar aos nobres vereadores 1. A aquisição de personalidade jurídica a mais de seis meses. 2. O funcionamento efetivo e contínuo nos seis meses imediatamente anteriores ao projeto, em benefício do interesse da coletividade. 3. A reconhecida idoneidade. 4. Que os cargos de sua diretoria não são remunerados. 4. O poder executivo, projeto lei número 21-2022, autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso de imóveis municipais edificados na rua Francisco Antônio Correia, número 123, Centro, Piedade, São Paulo. 4. Oficio número 94-2022, Piedade, 22 de junho de 2022. 4. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores dessa igreja, Casa Legislativa, o projeto de lei número 21-2022, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso dos imóveis municipais edificados na rua Francisco Antônio Correia, número 123, Centro de Piedade, São Paulo. Valemo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam essa igreja, Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 21-2022. Envia-se, através da presente mensagem, o projeto de lei 21-2022 para apreciação da nobre idilidade. O município de Piedade é proprietário dos imóveis conhecidos como Quiosques da Feira, edificados na rua Francisco Antônio Correia, número 123, Centro de Piedade, São Paulo. Atualmente, os imóveis não são utilizados pela municipalidade, razão pela qual surgiu a pretensão de outorgar concessão de uso. Deste modo, instalou-se a Comissão de Avaliação de Imóveis, desculpe, deste modo, instou-se a Comissão de Avaliação de Imóveis para que elaborasse laudo sobre os imóveis, cujo teor segue anexo ao projeto de lei. Vencida a etapa de avaliação do imóvel, avançamos para o presente projeto de lei, amparado na Lei Orgânica do Município de Piedade de São Paulo, que traz como incumbência da Câmara Municipal legislar sobre concessão de direito real de uso de bens municipais. Vídeo artigo 33, inciso 7. Nessa mesma linha, o parágrafo 1º do artigo 124, também da Lei Orgânica do Município de Piedade de São Paulo, assegura que a concessão dependerá de lei. Cumpre-nos destacar, após autorização legislativa, ocorrerá procedimento licitatório na modalidade de concorrência pública do tipo maior lance ou oferta para concessão ou uso remunerado do bem. Por fim, asseveramos que se busca, com a concessão, a implementação, manutenção e exploração do espaço público para a realização de atividades comerciais, culturais, de lazer e conveniência, desculpe, convivência, trazendo à população um espaço acolhedor, além de fomentar o comércio local. Assim, necessária aprovação deste projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço à vossa excelência e extensivos a todos os senhores vereadores. Piedade, 22 de junho de 2022, assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Projeto de lei nº 21, de 2022. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso dos imóveis municipais edificados na Rua Francisco Antônio Corrêa, nº 123, Centro de Piedade, São Paulo. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso dos imóveis municipais edificados na Rua Francisco Antônio Corrêa, nº 123, Centro de Piedade, São Paulo, para fins de implementação, manutenção e exploração do espaço público para a realização de atividades comerciais, culturais, de lazer e convivência. Artigo 2º. A concessão de uso será onerosa e com o prazo de 12 meses, podendo ser prorrogada se a finalidade da concessão estabelecida no artigo 1º desta lei estiver sendo cumprida. Parágrafo único. Para fins de prorrogação da concessão, deve-se observar o prazo máximo de 60 meses. Artigo 3º. As demais normas e condições desta concessão de uso serão estabelecidas no edital da licitação e no contrato. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de junho de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo 7.906 de 2022. Procedência. Vereador Valdinei Aparecido, Mariano Franco, MDB. Assunto, Projeto de Lei nº 18 de 2022. Declara de utilidade pública a Organização Não-Governamental Esportiva e Cultural Voz do Morro. Projeto de Lei nº 18 de 23 de junho de 2022. Declara de utilidade pública a Organização Não-Governamental Esportiva e Cultural Voz do Morro. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública nos termos da Lei Municipal nº 1.231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei nº 2.734, de 21 de fevereiro de 1996, a Organização Não-Governamental Esportiva e Cultural Voz do Morro, sem fins lucrativos, localizada com sede provisória na Rua Tenente Demetrio Machado, nº 112, centro, neste município. Oficial de registro de documentos de piedade nº 3.665, barra 5.448, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física CNPJ, sobre o número 38046653, barra 0001, traço 84. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A Organização Não-Governamental Esportiva e Cultural Voz do Morro desenvolve atividades no município de Piedade há 22 anos, tanto no segmento esportivo quanto no cultural, sempre com foco nas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Outro aspecto da ONG Voz do Morro, que prioriza conforme sua estrutura instalada, é o atendimento social das famílias necessitadas em nosso município. Nesse período de 22 anos de atuação, centenas de crianças e adolescentes foram atendidas nos projetos esportivos e culturais da ONG. No início das suas atividades, ainda sem personalidade jurídica, a ONG Voz do Morro fundamentou seus trabalhos em dois núcleos específicos. 1. Núcleo Esportivo, Escolinha de Esportes da Vila Bom Pastor. 2. Núcleo Cultural, Banda Voz do Morro. A inclusão social plena e absoluta por meio do esporte, da cultura e do social sempre será o objetivo final dos projetos desenvolvidos pela ONG Voz do Morro. A pioneira escolinha de esportes da Vila Bom Pastor foi fundada pelo árbitro, treinador, profissional e orientador social Valdinei Aparecido Mariano Franco, conhecido como Tio Ney, que desde 30 de dezembro de 2020, está afastado da ONG Voz do Morro para exercer o mandato de vereador nesse município. As atividades da Escolinha da Vila Bom Pastor, desde a sua fundação, foram planejadas para atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, além das atividades esportivas que têm a função de desenvolver a saúde física e mental. O propósito essencial do projeto sempre foi o de auxiliar no desenvolvimento de cidadãs e cidadãos para o convívio social. Ademais, a Escolinha também revelou talentos para o esporte profissional, como, por exemplo, o ex-aluno Brian Machado, hoje jogador de futebol profissional na equipe do Aldax, Rio de Janeiro. Também oriundos do projeto, vários jovens conseguiram acessar o ensino superior e hoje são professores e profissionais liberais atuando em diversas áreas. Muitos já constituíram famílias e sempre fazem questão de afirmar a importância do projeto social em suas vidas. O projeto deu tão certo que, desde 2017, o mesmo formato foi implantado com muito sucesso na Vila Moraes. O núcleo esportivo da ONG Voz do Morro, ao longo de sua história, ainda realizou diversos torneios beneficentes para atender pessoas acidentadas que necessitavam de auxílio para a compra de medicamentos e tratamento especializado. A partir desse posicionamento social, que já soma mais de duas décadas, o projeto Escolinha da Vila Bom Pastor deixa claro que o esporte é um espaço social de oportunidades para a vida. Já o núcleo cultural da ONG Voz do Morro iniciou suas ações por meio do músico Alexandre Benato nos anos 2000, estimulando a música afro-brasileira nas comunidades do município de Piedade, através de oficinas de musicalização infantil, voz e percussão, com materiais recicláveis disponíveis no local. Desde 2008, o núcleo cultural realiza o tradicional evento do Dia da Consciência Negra em Piedade, São Paulo. Em sua trajetória, participou ativamente no resgate do Carnaval de Rua do município, com um bloco de 120 integrantes, uma banda com instrumentistas formados pelo projeto e mais de 250 alunos, entre adultos, jovens, crianças e alunos PCDs. Além de fomentar os movimentos culturais com o palco livre e o cinema livre, O núcleo cultural participa ativamente nas pautas sobre os direitos das mulheres e do movimento LGBT. Ainda realiza diversas oficinas e palestras culturais em escolas e universidades da região. No mês de abril do corrente ano, em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou a primeira festa literária de Piedade. Também atua diretamente na produção cultural do município, realizando mostras, eventos culturais, oficinas e palestras. Participa pontualmente no resgate da cultura popular, promovendo apresentações artísticas, pesquisas... Eu me perdi. Eventos culturais, oficinas e palestras. Participa pontualmente no resgate da cultura popular, promovendo apresentações artísticas, pesquisas e participações nas manifestações culturais da região, entre elas, as manifestações da cultura popular no Revelando São Paulo e a marcante presença na centenária festa de Santa Cruz, no quilombo Cafundó, em Salto de Pirapora. Durante a pandemia, produziu vídeos orientativos sobre o uso correto de máscaras, normas de distanciamento e utilização de material de higiene. Também produziu documentários, conteúdos digitais. Participou de lives e mostras culturais em diversas universidades do Brasil, entre elas, a Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de Minas Gerais, FATEC, DITU. Na grande mídia, participou três vezes do programa Revista de Sábado, da TVT, enfiliada da Rede Globo, além de reportagens especiais em inúmeras revistas e jornais dos últimos anos. Após 22 anos, a ONG Voz do Morro tem que comemorar muitos resultados sociais que os projetos proporcionaram às vidas de crianças e adolescentes do nosso município. Muitos que foram atendidos pelos projetos, além de deixarem a linha tênue entre a vida marginal, tráfico, drogas, alcoolismo, prostituição e a vida legalmente institucionalizada, hoje são professores, são artistas, músicos profissionais, profissionais, liberais e atletas de rendimento em nível nacional. Muitos outros constituíram famílias e hoje passam aos filhos os bons exemplos das lições que aprenderam nos projetos da ONG. Mas a ONG Voz do Morro cresceu e em 2019 sentiu a necessidade de se tornar pessoa jurídica sem fins lucrativos e de direito privado para ampliar o seu trabalho, ocasião em que implantou na sua estrutura organizacional no núcleo social. Em razão da pandemia da Covid-19, quando todas as atividades dos projetos foram suspensas para cumprir o isolamento determinado pelas autoridades de saúde pública, o núcleo social estava na linha de frente da ONG e presente nas comunidades, momento em que desempenhou um papel fundamental para atender famílias necessitadas em nosso município. Nesse período, o núcleo social realizou diversas campanhas solidárias para arrecadação e distribuição de alimentos, produtos de higiene, medicamentos, máscaras de proteção facial, leite, entre outros, para suprir necessidade de famílias que se encontravam em situação precária. Foram centenas de cestas básicas, centenas de máscaras e outros produtos já citados. Todo esse trabalho está documentado por meio de linguagem audiovisual nas redes sociais da ONG www.facebook.com.br O núcleo social também desenvolve projetos fundamentados na psicopedagogia, cuja finalidade é atender crianças e adolescentes vítimas de traumas domésticos. Portanto, mesmo no triste e mais crítico período da pandemia, a ONG Voz do Morro não parou. Esteve na linha de frente da fome atendendo as famílias, nos mais longínquos bairros do nosso município. Na pandemia, o apito do árbitro, a bola e os sons dos instrumentos foram obrigados a silenciarem, mas a solidariedade da ONG Voz do Morro não se silenciou em nenhum segundo sequer. Ainda hoje, após o término do período mais violento da pandemia, a ONG Voz do Morro continua atendendo diariamente famílias necessitadas que eventualmente estão precisando de auxílio. Hoje, a voz não é apenas do Morro, mas é uma das principais vozes de solidariedade do município que, por meio de importantes parcerias com empresas, poder público, entidades, irmãs, cidadãs e cidadãos do bem, busca alternativas para promover a inclusão social por meio dos núcleos esportivo e cultural. E ainda por meio do núcleo social, busca atender prioridades básicas de dezenas de famílias necessitadas. Hoje, a voz não é apenas do Morro, mas é a voz cultural de piedade, alcançando diversas cidades do Estado com a banda Voz do Morro e, por meio das apresentações musicais, promove a inclusão plena e divulga nacionalmente características culturais do nosso município. Hoje, a voz não é apenas do Morro, mas é a voz esportiva de piedade que proporciona oportunidades para que crianças e adolescentes de qualquer classe social tenham condições de praticar uma atividade esportiva dessa maneira, elevando a autoestima e os preparando para a competição natural da vida. Hoje, a voz não é apenas do Morro, mas é a voz solidária de piedade que, por meio dos seus projetos sociais, traz alternativas para evitar que pessoas ainda sofram com a fome em nosso município. Portanto, por esses relevantes trabalhos que a ONG Voz do Morro vem prestando à sociedade piedadense, bem como por atender os dispositivos da Lei Municipal nº 1.231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei Municipal nº 2.734, de 21 de fevereiro de 1996, é que o presente projeto de lei pretende conceder o título de entidade de utilidade pública à organização não governamental, esportiva e cultural Voz do Morro. Sendo assim, peço aos nobres pares que votem favoráveis a este projeto. Plenário, vereador Roberto Golim da Silva, 23 de junho de 2022. Assina, Valdirinha Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Substitutivo do Projeto de Lei nº 13, de 2022, do vereador Alex Pinheiro da Silva, dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais de lazer públicos e privados. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os playgrounds infantis instalados em estabelecimentos de ensino, parques, clubes, áreas de lazer, públicos ou privados, no município de Piedade, deverão disponibilizar brinquedos adequados ao uso de crianças com deficiência. Parágrafo 1º. Os brinquedos de que se trata o capítulo deste artigo deverão ser adequados às necessidades de crianças com deficiência e instalados por pessoal devidamente capacitado que deverão seguir as normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Parágrafo 2º. Para fins de cumprimento desta lei, os playgrounds deverão seguir a seguinte proporção. 1. Playgrounds com até 5 brinquedos devem disponibilizar ao menos um brinquedo adaptado para crianças com deficiência. 2. Playgrounds com 6 a 10 brinquedos devem disponibilizar ao menos dois brinquedos adaptados para crianças com deficiência. 3. Playgrounds com mais de 10 brinquedos devem disponibilizar ao menos 20% de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Parágrafo 3º. A disponibilização de brinquedos adaptados nos parques e áreas públicas de lazer será feita de forma gradativa na medida da disponibilidade financeira do Poder Executivo. Parágrafo 4º. As áreas privadas de lazer terão o prazo de dois anos contados da publicação desta lei para que se adequarem às disposições aqui previstas. Artigo 2º. Nos locais a que se refere o artigo 1º desta lei, deverão ser afixadas placas com a seguinte informação, entretenimento infantil adaptado para a integração de crianças com e sem deficiência. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Em atendimento à orientação constante do parecer jurídico da Procuradoria Legislativa desta Casa, apresenta o substitutivo com a exclusão do artigo 3º do texto original da matéria para que se possa dar prosseguimento ao trâmite legislativo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2022. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos pares. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e posteriormente às comissões. O substitutivo será juntado ao projeto e encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Passamos aos requerimentos. Requerimento nº 65 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Silas Marques. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Silas Marques. Com 77 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 19 de 6 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família e o resultado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de junho de 2022, assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB e demais vereadores da casa. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento nº 66 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Luísa Stelzer de Souza. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Luísa Stelzer de Souza, com 66 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 17 de 6 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família e enlutado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de junho de 2022. Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. E os demais vereadores também. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento nº 67 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Mendes da Silva. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo Mendes da Silva, com 72 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 23 de 6 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família e enlutado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2022. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Indicação nº 116 de 2022. Indica melhorias no bairro Alto da Liberdade. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação nº 117 de 2022. Indica melhorias no bairro do Soares. Assina vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Indica melhorias nos bairros Sarapuí de Cima e Santos e Paiol. Assina vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Indicação nº 119 de 2022. Indica melhorias no bairro Sarapuí dos Torres. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação nº 120 de 2022. Indica melhorias na rua Benedito Amâncio Vieira. Adilson Castanho, vereador União Brasil. Indicação nº 121 de 2022. Indica manutenção tapa-buracos no trecho da Vila Moraes. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação nº 122 de 2022. Indica informação do início das obras das vias da Vila Moraes. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. E Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação nº 123, barra 2022. Indica melhorias no bairro da Campininha. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação nº 124, barra 2022. Indica melhorias no bairro Vila Moraes. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indica melhorias no bairro do Piraporão. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação nº 127 de 2022. Indica manutenção de duas estradas que ligam o bairro Sarapuí dos Torres à Cachoeira da Fumaça. Assinada Adilson Castanho, vereador União Brasil. Indicação nº 128 de 2022. Indica a instalação de iluminação pública na estrada principal do bairro dos Ortizes. Assina Adilson Castanho, vereador União Brasil. Indicação nº 129, barra 2022. Indica manutenção no bairro do Piraporão, divisa com o município Salto de Piraporá. Assinado Adilson Castanho, vereador União Brasil. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Passamos aos inscritos para o tema livre. Primeira inscrita é a nova vereadora Maria Vicentina. A primeira inscrita é a nova vereadora Maria Vicentina. Meu cordial boa noite a todos. em especial aqui quero cumprimentar o nosso presidente, o presidente da casa, o vereador Adilson Castanho, a mesa constituída, nobres pares. Aqui cumprimentar também os funcionários da casa, os que nos assistem pelas redes sociais, e também agradecer e cumprimentar o secretário de serviços públicos e o chefe de gabinete, Diego, do nosso prefeito Geraldo. Inicialmente, vamos colocar aqui as grandes conquistas ocorridas. Nessa última semana, as grandes providências e ações que estão sendo conquistadas aqui pelo nosso executivo, o nosso prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho, e também com a ação sempre presente dos nossos vereadores. Quero cumprimentar a todos, a todos que trabalham, que se empenham sempre para oferecer melhor papiedade. Só exemplo, eu tenho até preocupação em esquecer de alguma coisa, mas nós inauguramos semana passada a casa que está cedendo aí o programa de banco de alimentos. Também foi dado, foram assinados dois termos de início do asfaltamento tão sonhado, em que todos trabalharam, mas a conquista veio agora, de duas grandes vertentes do nosso município, o bairro do Caitezal e o bairro da Bateia. Outros bairros sendo beneficiados, também com o asfaltamento, Jurupará, Siriaco, Vila Moraes e etc. Isso tudo é um trabalho conjunto, um trabalho em que todos se empenham em oferecer melhor. Também não posso esquecer da inauguração do espaço oferecido com dignidade aos nossos munícipes, que necessitam da ambulância e que chegam cedo, de madrugada, ao longo do dia, e estão recebendo das mãos deste Executivo um espaço que possa dar condições para estarem também encaminhando de forma mais favorável as suas necessidades. Eu deixo aqui e quero parabenizar também esta semana nós temos aí uma grande conquista no dia 29, que vai ser a inauguração do Poupa Tempo. Muito, muito esperado, porque o Poupa Tempo vai trazer, vai beneficiar, vai acelerar as questões relativas a documentos, as providências que todo cidadão deve ter. E vocês sabem, sempre tem um vereador que acompanha essas conquistas também. Eles também foram, bateram, e eu quero cumprimentar a todos, porque eu não gostaria de esquecer de ninguém, porque é muito importante a ação conjunta do Legislativo com o Executivo. Enfim, mas nem tudo são flores. Nos deparamos com uma grande tristeza na semana passada, dois episódios que provocaram a nossa indignação, dois episódios que não podemos aceitar nessa nossa sociedade, dois episódios que vieram trazer a todos uma revolta muito grande. Tivemos o crime de uma criança de oito meses, ocasionado por... Eu não posso nem me deter a tantos detalhes, porque os detalhes que eu sei são aqueles que estão sendo colocados na mídia. Um pai alcoolizado de 18 anos e uma mãe que não sei, não posso falar absolutamente, nem julgar, porque eu não tenho outras informações. Mas isso, esse fato vem mostrar a imaturidade de muitos, de muitas pessoas, a imaturidade dos nossos jovens para assumir a responsabilidade maior de constituir uma família. Isso mostra, mais uma vez, que nós temos que voltar cada dia mais políticas públicas para preparar essa juventude. E vocês sabem, temos N exemplos, eu estou citando desta última semana, jovens despreparadas, mães que são jovens, mães que são crianças, haja vista o episódio ocorrido também com o estupro de vulnerável no estado de Santa Catarina. Não acontece só lá, muitas vezes acontece aqui por despreparo, por desinformação, por uma falta de acompanhamento da família, por uma falha também da escola, que eu me incluo nessa. A culpa é de todos nós, é da sociedade, porque muitas vezes transferem esse problema apenas para outros resolverem e não assumem a sua posição. Outra questão que nós vivenciamos, um outro crime bárbaro de uma mulher trabalhadora, guerreira, chefe de família, exemplo, foi cruelmente assassinada. não tenho palavras para dizer da dor dessa família, não tenho palavras para expressar o quanto também nós sentimos essa indignação, o que passa, o que podemos fazer para melhorar essa sociedade. Abro um parênteses aqui, quero parabenizar para a nossa polícia civil, que conseguiu prontamente resolver, eu digo, pelo menos elucidar essas questões, os culpados estão presos e agora vem toda uma investigação de ou se caso tenha outros envolvidos. Não é o caso, o caso é que nós estamos aí vivenciando essa dor e nós não podemos nos calar, nós não podemos nos ficar atrás de uma cadeira e não pelo menos buscar alternativas e para mim só tem uma através da educação. E eu me pergunto, falhamos? como nós vamos corrigir tantos crimes bárbaros? Falta de preparação? Papel da família? O que mais? Religião, se sabe muito bem, questões culturais, esporte, como você acabou de citar o papel da voz do morro, para quê? Porque nós precisamos de instituições nós precisamos de pessoas, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de investimentos, porque senão nós vamos mais uma vez sofrer com novos episódios que certamente chocarão a todos. E eu coloco aqui. Vereadora, uma parte? Pois não. É que a gente vem falando aqui, no meu caso e na maioria dos vereadores, a gente vem falando sempre, em especial, eu disse isso aqui no dia da minha posse, a gente vem batendo nessa tecla aqui nessa casa, em relação às crianças e adolescentes, primeiro aí, de trabalhar na base, dentro das famílias, para tentar ajudar o máximo possível a se estruturar essas famílias. Eu acompanhei vários casos aí, uns anos atrás, onde crianças, graças a Deus, não chegaram a essa situação terrível de ter perdido suas vidas, mas chegaram muito próximas e hoje, ainda no município, muitas crianças passam por isso e muita gente não sabe, dentro de diversos lares, vem sofrendo agressões, maus tratos, a ponto de correr o risco de perder a vida. E, em segundo, a delegacia da mulher que a gente vai falando aqui, que deu uma necessidade cada vez maior, não só no nosso município, mas aqui, para nós, em especial, para poder atender essas mulheres que são vítimas de violência. Obrigado. E aqui, eu encerro a minha palavra dizendo que a responsabilidade é de todos nós. Poder público, representantes, da sociedade como um todo. E nós não vamos perder a capacidade de nos indignar diante de episódios tão marcantes como esse. e era isso. E deixo aqui, né, o meu agradecimento e uma boa noite a todos. A presidência que agradece, o próximo vereador inscrito é o vereador Alex. senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários da casa, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, nosso secretário de serviços público, Diego, Boa noite a todos. Começa a minha fala aqui, nessa noite, uma semana que nós passamos aí de muitas conquistas, né, e também quero parabenizar todos os envolvidos aí, através do prefeito de todos os vereadores envolvidos nessas conquistas que foi conquistada pelos nossos municípios e beneficiando a nossa população. Parabéns a todos aí pelo empenho. E também quero destacar mais uma conquista aí. A retirada do posto ali do Ciriaco. A Electron nos atendeu aí. Quero agradecer a cada um vereador que nos subiu nessa tribuna também, falou, comentou, discutiu e, graças a Deus, a Electron conseguiu tirar os postos ali do Ciriaco e as obras vão continuar aí. Você que é mandador do Ciriaco, que está aí nos acompanhando pela rede social. Bem, por certo, que temos mais serviço da Electron, né, nosso município aí. Temos a luta aí do nosso presidente da casa junto com o nosso Adilson Castanho e junto com o nosso vereador Neviola. Requerimento aqui na casa que tem todo o nosso apoio ali no bairro do Bom Pastor. Continua os postos tudo torto lá, né, e até agora não foi selecionado isso aí. Queria aqui também falar, tivemos uma reunião com com o pessoal da Electro. Também quero agradecer aqui o senhor Eduardo, né, que prontamente atendeu o pedido. Agradecer ao prefeito. O prefeito foi, fez ali uma notificação também, né, através dele aí, fez uma notificação junto ao senhor Eduardo e ele concedeu essa retirada dos postos ali. Mas eu queria falar aqui, deixar claro para os nossos munícipes, tem muitas pessoas aí reclamando dos nossos ossos que estão com as lâmpadas queimadas de LED. Então eu queria passar para vocês, fizemos reunião com o senhor Eduardo e ele falou para nós que essas lâmpadas, elas têm que ser retiradas, né, e ir para a assistência técnica. Não é como antigamente que você pegava a lâmpada ali, retirava e já colocava outra. Então essas lâmpadas novas, para você que é munícipe, está nos assistindo aí nessa noite, está nos ouvindo aí, pela live aí. Essas lâmpadas são retiradas, levadas para a assistência técnica, depois de 30 dias ela volta e é colocada de volta. Então o trabalho, é um programa aí da Electro, né, mas é um programa assim que fica um pouco sem sentido, porque aí a pessoa quando queimar essas lâmpadas aí, como que vai fazer para estar arrumando tudo, né. mas vamos aguardar, vamos esperar aí as próximas providências, acredito que o prefeito está fazendo licitações para novas lâmpadas de LED para colocar nosso município, esperamos que nós fazemos um contrato aí, uma licitação que possa ter já uma troca imediata caso queime a assistência técnica, possa trocar já na hora e o município pode estar esperando por causa da Electro, os nossos municípios estão esperando aí a troca, né, e aí ficam reclamando, né, do trabalho e sabendo que a Electro que é responsável por isso. Então deixamos bem claro aqui que a Electro é responsável desse serviço. Também que tivemos hoje antes da sessão uma reunião aqui na Câmara falando do transporte público, estamos aí trabalhando junto com os vereadores aí, procurando, junto com a administração, procurando uma alternativa para que volte alguns horários do nosso transporte público. Sabemos que tem deixado muito a desejar, atrapalhado o crescimento do nosso município, tem pessoas aí que não conseguem trabalhar, perdendo emprego por causa disso, mas esperamos que isso possa ser selecionado o quanto antes. E continuamos trabalhando, viu, meus amigos, continuamos trabalhando aí pela pela iluminação pública possa chegar na sua casa, pela extensão de água e também que nossos remédios de alto custo, através do governo do Estado, possam estar voltando à casa dos nossos piedadenses. Obrigado a todos. a presidência que agradece, próximo vereador inscrito, vereador Vande. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas, secretário de serviços públicos e chefes de gabinete do prefeito Diego Kleber nos acompanha aqui, público que nos acompanha, a esposa do Ney, mãe do Rodrigo aqui, servidores da casa, e os que acompanham pela rede social. Quer que fale mais perto? No Boa Noite. Quero tratar vários assuntos como de costume, o primeiro deles, aproveitando o gancho aqui do nosso nobre vereador, o Alex, está sendo licitado pela prefeitura, já foi ano passado, aquelas emendas que os nossos colegas aqui fizeram no ano passado, alguns pontos, mais de 200 pontos de luz, de iluminação pública, 200 pontos de LED, já está em licitação, e aí os pontos que eu vou ser sincero que eu não indiquei, eu prefiro indicar para outra coisa, mas os pontos que nossos nobres colegas aqui, eu acho que quase todos indicaram para iluminação, serão atendidos, e logo teremos mais iluminação e mais pontos aqui no nosso município. quero parabenizar aqui o nosso município, saiu um levantamento, Piedade, mais um ano, foi o recordista, o município que mais entregou cenoura aqui no no CEA GESP, mais de 55 mil toneladas. Apesar de boa parte disso não ser produzido aqui, Piedade é um município, esse dado aí é para... em Campinas, desculpa, esse dado aí é para comprovar que Piedade realmente alimenta o nosso país, o nosso estado. Parabenizar também, aproveitando um gancho da nossa nobre vereadora Maria Vicentina e parabenizar a nossa polícia civil, que além de esclarecer os dois casos que a prefeita trouxe aqui, temos o caso dos tratores roubados, que eles conseguiram esclarecer, cinco casos de furto em residência que eles conseguiram prender os suspeitos e os suspeitos acabaram confessando os crimes. Parabenizar também a equipe de futsal do professor Evandro pelo título na Taça Lizofus, ficou entre os quatro melhores no Cruzeirão e mostra que o futsal piedadense é muito forte, é um projeto muito bom e aquela... eu joguei nesse projeto, comecei a jogar quando eu tinha meus 10 anos, joguei aquelas 18, tive que parar por conta da faculdade, então ali eu sei que a molecada, o pessoal ali é bom, os caras são... merecem, até faço um apelo, uma estrutura aqui, um pouco... uma estrutura para eles poderem trabalhar. Falar sobre a Electro, chegou a resposta de um... de um... de um apontamento, um ofício, é um requerimento, mas um requerimento aqui da Câmara, um requerimento de munícipes e aqui eu vou aproveitar que o chefe de gabinete está aqui e fazer uma indicação para o município começar a economizar folha sulfite, porque o município está fazendo as autorizações como manda o acordo com o Ministério Público, o município faz a parte dele, chega lá, a Electro não aceita e não está fazendo as ligações na zona rural de energia elétrica. Tem um acordo firmado com o Ministério Público que para ligar o município precisaria autorizar, o município faz a parte dele, faz a autorização e quando chega na Electro, a Electro nega o pedido. Não dá para... Hoje fui à Prefeitura, conversei com a Procuradoria Jurídica, conversei com o Vice-Prefeito, solicitei o TAC, que é o Termo de Azul de Conduta do MP, para que eu possa ver, ver o que está acontecendo, entender e vou procurar a Promotoria de Piedade para entender por que a gente tem um acordo firmado entre o município, Electro e Ministério Público e não vem sendo cumprido. Aqui um outro assunto também muito preocupante para o nosso município. O nosso ex-prefeito entrou com uma ação contra o município, já teve uma primeira sentença que condenou o município a pagar ali quase 20 mil reais em férias. O ex-prefeito, que ficou afastado um bom tempo na gestão passada, por vários motivos, tirou suas férias. Ele que determinava quando ele ia tirar férias, ele só precisava avisar a Câmara com 15 dias de antecedência, não o fez, não tirou as férias, uma coisa que era ele que decidia quando ia tirar, e agora processou o município. Eu fiz um levantamento nos meses onde o vice-prefeito recebeu mais do que o salário de vício, ou seja, ele assumiu por determinado período como prefeito. foi em maio de 2017, janeiro, fevereiro, março, julho e agosto de 2018, janeiro, março, abril e maio de 2019, março de 2020, e dezembro eu não sei. Por que eu não sei? No portal de transparência, não tem quanto nem o prefeito e nem o vice-prefeito receberam no mês de dezembro de 2020. Pode ser que eu não tenha encontrado, se alguém encontrar, por favor, peço que me mostre, mas eu baixei ali a lista dos servidores e não encontrei o mês de dezembro de 2020. Então, não tem como eu vir aqui nessa tribuna e falar se o vice-prefeito recebeu como prefeito ou como vice, porque não foi lançado no portal de transparência. Enfim, trago esse ponto aqui para que os nossos nobres colegas saibam de uma questão que é extremamente preocupante, alguém que tinha o direito de avisar quando vai tirar as férias, ele só precisava vir aqui e falar, dá 15 dias, estou sendo de férias, não avisou e agora processou o município. E se essa moda pega? Em Votorantim, por exemplo, a gente tem um caso da prefeita que não fala com o vice, que não se acertam. E se aqui essa moda pega e o prefeito nunca mais se afasta porque ele não quer que o vice assuma e quando ele sai, ele começa a processar o município? A gente não pode tolerar que isso aconteça, a gente não pode aceitar que isso seja normal. A pessoa que decide quando vai tirar férias, decide não tirar e depois processa o órgão empregador. Também aqui, só para comunicar, algumas pessoas cobraram sobre a pavimentação do Miguel Russo, pelo que conversei com o Diego, já está em licitação, já está em licitação e muito em breve deve começar as obras da pavimentação lá do bairro do Miguel Russo, que vai ligar ali a rodovia até o centro do bairro, a parte da escola e vai até o... A ideia é que vá até o barracão do Michelski ali. Mais isso, essa aqui é mais para dar uma posição aos munícipes que me cobraram. Muito obrigado, meus colegas. Hoje deixei um tempo aí. Muito obrigado. a presidência que agradece, próximo vereador inscrito sou eu. Excelentíssima, excelentíssima mesa constituída, nobres pares, quem nos acompanha através das redes sociais, os colaboradores desta casa e quem se faz presente no plenário, meu... Boa noite. Quero também iniciar minha fala aqui, registrando meu voto de profundo pesar a essas pessoas, a família dessas pessoas que se foram de uma forma brutal. Brutal, uma coisa muito triste e... tudo muito próximo um bairro do outro. eu fico muito chocado porque eu conheci as duas pessoas. Conheci o menino, o rapaz que fez a própria filha sua vítima. Isso me dói muito porque a gente que tem filhos sabe o quanto a gente ama no meu caso que a jornada é dupla. O quanto é sofrido pra gente cuidar de um filho procurando dar o mínimo de estrutura, procurando encaminhar eles na vida. Dói demais, é uma coisa que pra mim eu não consigo nem pensar, não consigo fazer juízo desse tipo de gente o que se passa na cabeça porque é algo assim muito triste. Também o maior respeito ao nobre colega vereador Nelson que perdeu ali também sua sobrinha de uma forma brutal, estúpida e sem nenhum pingo de razão. Isso que é pior. Uma mãe que era rima de família que lutou tanto em um momento da vida onde podia curtir com a família toda encaminhada passar por uma situação dessa. A tristeza dessa família em estar ali procurando, tentando achar o corpo. A gente sabe que o nosso município embora existe um esforço por parte de todas as polícias até mesmo da nossa guarda municipal mas nós nós não temos uma estrutura nós não temos verdadeiramente uma estrutura como tem nos grandes centros nas grandes cidades em se tratando de busca e tudo mais. então a angústia da família perdurou aí por dia noite e no final do outro dia que foi encontrado logicamente que não é o alívio que a vontade seria encontrar com vida mas infelizmente mas infelizmente não foi isso que aconteceu mas graças a Deus que ainda foi encontrado né é é até difícil de falar sobre isso o porquê de um ser humano ou nem sei se devo chamar a pessoa que faz isso de ser humano chegar a tal ponto entristecer o município inteiro entristecer um estado porque qualquer um que vê uma barbaridade dessa que tem amor ao próximo sofre então deixo registrado aqui meu pesar também teve a fatalidade o acidente fatal ali próximo de onde foi achado o corpo que é do meu amigo polaco uma pessoa trabalhadora também que sofreu um acidente e veio a óbito isso é muito triste pedimos a Deus que abrande os corações que mude o pensamento dessas pessoas que tire todo esse ódio toda essa covardia e também agradecer a polícia né que na medida do possível fez o que estava ao alcance tanto na busca quanto na prisão dos acusados e que seja verdadeiramente feita a justiça é isso que nós mais esperamos nesse momento que verdadeiramente seja feita a justiça porque é comum de se prender e daqui a pouco apresenta o atestado lá que tem problema mental e tudo mais daqui a pouco está na sociedade trazendo e causando essas barbaridades então que verdadeiramente a justiça seja feita é o que eu desejo nesse momento também quero parabenizar ao prefeito as inúmeras inaugurações né início de obras não estive presente por motivos pessoais tinha outros compromissos assumidos e não pude estar presente nem nas inaugurações nem nos lançamentos de obra também quero registrar aqui nessa tribuna um grande empenho do prefeito grande empenho do vereador Alexandre e também do governador né é inegável o que o governador tem feito em prol do nosso município estou aqui no quarto mandato acompanho a vida pública de piedade há mais de 25 anos nunca vi tamanha ação a gente vem acompanhando também não podemos deixar de agradecer eu em especial quero agradecer ao deputado Edmir Chedid que desde muito tempo ele tem lutado também por essas melhorias tem lutado por essas melhorias e também eu no dia de hoje estava lembrando do vereador Décio do saudoso Décio infelizmente ele foi embora não está mais no nosso meio mas ele lutou tanto por aquela melhoria ali no bairro do Caitezal sou testemunha disso fui vereador junto com ele estive com ele em São Paulo por diversas vezes coisa que reunião que o deputado Edmir Chedid nos proporcionou por várias vezes inúmeras discussões junto à equipe do DR e esses pedidos sempre estavam lá vereador Odilon ali do Caitezal também o ex-vereador Odilon ele batalhou por isso é fato né graças a Deus chegou graças a Deus vai ser atendido aquela região tomara que tenha início meio e fim as obras é o que nós pedimos e a gente sabe que as pastas transitam dentro do governo do estado ora deputado Edmir Chedid teve inúmeras aberturas dentro da pasta do transporte né no qual tivemos lá hoje vereadora mas a ex-prefeita Maria Vicentina né levando os pedidos levando a necessidade do nosso município mas verdadeiramente há muitos anos o município não foi atendido né um asfaltamento de grande porte que foi um dos últimos que aconteceu foi a Carolina Paz Grangeiro depois disso nós não tivemos grandes investimentos em pavimentação para atender a zona rural mas está chegando está chegando ali no Caitezal está chegando na Bateia de Baixo que também é um lugar de muito movimento uma região de muito movimento que muito necessita e isso é empenho do vereador é empenho do prefeito e é um olhar diferenciado de quem hoje está como governador do estado né olhou verdadeiramente por piedade e vem ao encontro do que o nobre vereador Wande falou será que piedade não merece né a cidade que mais comercializou cenoura e nós não temos assim um poder de aferição tão profundo porque tenho certeza que inúmeras mercadorias são recordistas principalmente no Cia Géspede de São Paulo né então chegou a nossa hora fomos atendidos e esperamos isso né também quero agradecer a família Leite ao deputado Alexandre Leite ao deputado Milton Leite ao vereador presidente da Câmara de São Paulo o pai o Milton chamo assim porque tenho amizade com eles estivemos lá antes de assumir o mandato só um minuto para concluir antes de assumir o mandato tivemos no gabinete do seu assessor eu vereador Tatu vereador Xandinho Marcelo o próprio prefeito ele sempre de portas abertas e parabenizo ao nobre vereador Xandinho pela aproximação pelo trabalho e pela confiança que tem é uma família muito forte no meio político obrigado próximo vereador vereador José Anésio presidente Adilson mesa constituída nobres vereadores população funcionário quero cumprimentar o Diego também presente aqui meu e vocês que nos acompanham meu boa noite a todos acho que foi falado tudo que foi falado até aqui de extrema importância e com grande valor mesmo quando eu venho aqui presidente quando o senhor citou da cebola sobre a cebola eu venho aqui presidente agradecer até quando o senhor entrou nas minhas páginas no facebook sobre a resta de cebola onde o senhor citou lá aquele foi o auge dali se iniciou a piedade ganhou tanto dinheiro no auge da cebola que muitos comerciantes até hoje tem essas construções e tudo mais a cebola ela trouxe muita coisa boa para o nosso mundo se tiver uma terra produtiva uma terra que como o vereador Wande citou aqui é uma terra de extrema de um povo trabalhador aqui piedade tanto a zona rural como o comércio o povo aqui dá orgulho eu tenho orgulho de ser piedadense então venha aqui nobres vereadores agradecer vereador Xandinho pelo convite o senhor me convidou para ir lá no espaço onde no sábado a ordem de trabalho de serviço muito bonito eu tinha algumas agendas também vereador e em Ibiúna que eu ia visitar minha família e cancelei para estar presente é uma grande conquista para o município de piedade onde o nobre vereador o senhor foi muito feliz nas suas palavras quando o senhor falou estamos trabalhando mas a conquista é de todos parabéns pelas palavras parabéns pela postura o nobre vereador baiano é daquele bairro é um bairro produtivo também como todo município de piedade é um bairro que eu fiquei muito feliz de estar acompanhando tudo isso daqui porque a estrada dos lavradores eu estava comentando foi construído nos anos final dos anos 80 início dos anos 90 e era muito difícil vereador Mauro o senhor era bem jovenzinho mas lembra pois é eu tinha a idade do vereador Wande mais ou menos e quando eu não posso também deixar de agradecer foi uma luta do ex-prefeito Tadeu na época que trabalhou tanto e o saudoso e querido Ezequiel Antônio da Silva o vereador ele batalhou tanto o vereador Xandinho como o senhor também vem batalhando e o senhor Ezequiel batalhou tanto que acontecesse aquela estrada permite uma parte quando o senhor fala da história da estrada dos lavradores da pavimentação realmente foram o Ezequiel foi o Tadeu na época também e também a gente não pode deixar de lembrar do Arthur Hess que também foi um lutador daquela causa e o meu tio Ayrtuveira que também lutou tanto por aquela causa lá realmente foi uma conquista para a região e depois teve várias regiões uma grande conquista dessa forma obrigado pela parte eu agradeço vereador é o senhor Ayrtuve foi um guerreiro também como o senhor Arthur então quando a gente fala das histórias presidente nós temos hoje um prédio que é exemplo aqui eu tenho orgulho vereadora Maria Vicentina de atender os munícipes com dignidade nessa casa mas foi uma luta dos dos vereadores antes de Zé Anésio foi uma luta dos presidentes dos prefeitos para que essa casa esse prédio chegasse num ponto de nós hoje ter uma referência parabéns a todos convidos parabéns ao presidente que estava parabéns aos prefeitos ao vereador Nelson vereadora Chuca onde foi dado o pontapé inicial aqui na na conquista do espaço do terreno e hoje para nós ter essa beleza aqui onde é atendido todos os munícipes aqui com maior carinho e é referência então a gente não podemos esquecer das grandes conquistas vereador dos guerreiros como não falar como o vereador Mauro citou do ex-prefeito senhor Arthur um homem carismático um homem pronto como não falar também do meu querido e amigo Juracy portanto que estava também junto na mesma sigra e ele sempre com o Juro tomava um café ali na praça como não falar do saudoso carioca foi um dos prefeitos que atendeu rapidamente de uma demanda eu nem era vereador era o munícipe normal pediam as melhorias da estrada dois dias depois as máquinas já estavam atendendo como não falar das grandes conquistas também do ex-prefeito Tadeu quatro mandatos onde quando o meu querido e amigo Jeremia como não falar do Jeremia que pediu para mim sair candidato Jeremia meu amigo tem um carinho muito grande pelo Jeremia como não falar da nossa querida ex-prefeita Maria Vicentina grandes prefeitos pessoas que trabalharam e continuam trabalhando e eu peço adeus para o prefeito Geraldinho muito saúde que continue nessa luta isso é de extrema importância quando a administração vai bem todo mundo ganha nós estamos no mesmo barco independente de quem é o prefeito independente de quem é o vereador que está na batalha é o povo piedadense é o estado é o país que ganha com todas essas melhorias eu venho citar a obra a água do Alpes foi uma demanda do vereador Zé Anésio o Jeffers Tatu sabe a dona Diva a dona Lúcia no mandato passado iniciaram cobrando Zé nós precisamos de água trabalhei bastante nas demandas com o prefeito Adeus Júnior que era o vice e a Sabesto foi muito parceira e hoje o Alpes tem água nós fomos na entrega queria agradecer todos os vereadores que estavam comigo também vereador Nelson vereador Mauro todos os vereadores a vereadora Chuka vereador Alex estavam presentes fizeram o paro como o vereador Xandinho comentou a conquista de todos então nós temos que agradecer e continuar trabalhando mas voltando a estrada do trabalhador vereador Mauro era uma luta nós ficamos com a construção das obras ali e a gente ficou um tempo interditado choveu bastante na época e que estrada hein e que olha 30 anos foi feito uma melhoria porque teve um acompanhamento também e hoje quem ganha é o município é a região pra mim que sofria ali andando naquelas estradas barrentas nas madrugadas levantava ajudar as pessoas que ficavam encalhando ali no piraporinho ali e hoje ver essas coisas boas também não podemos esquecer vereador Mauro no mandato passado o recapeamento da estrada da Oliveira Furna e da Vila Elva que foi um foi um um recurso mas que nós também a Câmara de Vereador foi Ciriaco também fomos atuantes e nós todos juntos trabalhamos em prova então como eu falo Piedade tem sorte de ter grandes prefeitos prefeita Vicentina ontem quase 60 famílias prefeitas que moram muito bem naquele programa onde quando a senhora era prefeita a senhora foi nas demandas do programa PHR pois é foi uma conquista o CDH1 a senhora iniciou o pontapé lá e foi entregue no governo Geraldinho eu como eu vou finalizar dizendo o município que tem grandes gestores que tem um legislativo honesto pessoas do bem que trabalham em prol é só agradecer a Deus mesmo e continuar trabalhando presidente deixo todo meu carinho todo meu afeto muito obrigado essa presidência que agradece temos o vereador Alexandre inscrito mas temos dois minutos quer fazer uso se não der tempo continuo na próxima sessão é isso obrigado senhor presidente mesa constituída nobres pares população que nos acompanha através das redes sociais a todos boa noite de fato foi um final de semana uma semana de grandes conquistas grandes inaugurações e como meu nome foi bastante citado aqui em relação ao asfalto caitezal e bateia de fato é notório que muita gente participou né tivemos aqui vereadores citados ex-vereadores citados tivemos deputado Edmilie Edith citado deputada Maria Lúcia Amar em outra ocasião foi também citado Vitor Lipe enfim muitos deputados têm trabalhado pela nossa região que bom isso é importantíssimo para o município mas também precisamos deixar claro estivemos lá em dezembro dia 8 de dezembro de 2020 nem mandato nós tínhamos estivemos lá no DR reunido com Manuel na DR que é assessor dos deputados também na ocasião levamos diversos ofícios de vicinal para a saúde enfim inclusive o prefeito que levou os ofícios nós assinamos no momento entregamos para o Manuel em 2019 o vice-prefeito Júnior J.K. esteve lá também com outras pessoas enfim é uma solicitação antiga de muitos de muitos todos se empenharam para que de fato esse acontecimento tivesse mas nada chegou a ser feito até então nós não tínhamos um nada nós não tivemos projeto nós não tivemos nada precisamos salientar que solicitar a gente solicita inúmeras coisas a gente pede a gente às vezes consegue uma agenda até com o governador com vários secretários a gente entrega o ofício mas é importante salientar Diego está aqui a testemunha o momento que nós marcamos a reunião o prefeito por um outro por um outro compromisso não pôde comparecer na volta eu disse quais as vicinais que vocês querem nós vamos ser beneficiados em duas quais vocês querem então foi indicado pelo prefeito Geraldinho vicinal bateia de baixo e vicinal caitezal então é importante deixar claro isso que foi indicação do prefeito atual tanto que o prefeito discursou lá se nós tivéssemos outros deputados envolvidos com certeza o prefeito não seria injusto de dizer somente o prefeito não seria injusto dizer foi o deputado Alexandre Leite e foi o vereador Xandinho agradeço a presença do Zé Anese Tatu Baiano esse prefeito da Maria Vicentina vereadora justificou inclusive depois para mim a sua ausência mas enfim o prefeito Geraldinho não seria injusto com nenhum vereador e com nenhum deputado a ponto de deixar fora dessa dessa importante conquista para o município então precisamos separar algumas coisas solicitar levar o ofício é uma coisa ter o projeto na mão e ter a conquista é outra obrigado remanescente do tempo do nobre vereador passa para outra sessão encerrou o nosso expediente consulta os nobres pares que os projetos que estão em pauta aqui são somente antes de segunda discussão e votação podemos seguir com a sessão sim uma vez aceito passamos a ordem do dia projeto de lei número 53 de 2021 o projeto já foi lido e votado em primeiro turno consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo sim uma vez aceito coloco em segunda discussão o projeto não vendo quem queira discutir coloco em segunda votação do dia o 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 Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. Passamos ao substitutivo do projeto de lei nº 11 de 2022. Substitutivo ao projeto e à emenda já foram lidos e votados. Consulto os nobres para se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a emenda nº 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda. Obrigado. Obrigado. Emenda aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão o substitutivo do projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o substitutivo. Presidente, pela ordem, aqui no sistema está aparecendo que a tipo de votação é nominal. Na última, porque caiu o sistema. Ah, está, desculpe. Está dando isso. Obrigado. Obrigado. Só um minutinho para ver se eles conseguem solucionar o problema, senão a gente faz nominal. A equipe técnica aí, podemos seguir com a votação nominal? Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada para a votação nominal. Não. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido, Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. Substitutivo aprovado em segundo turno por unanimidade. O substitutivo e a emenda serão encaminhados à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.